E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou o Eduardo Sabaio aqui e você tem vídeo todos os dias, às 11 e às 8 da noite. Bom, eu vou complementar o meu vídeo de ontem. Se você ainda não assistiu, depois de assistir, é isso você assiste. Vocês sabem que o Netflix lançou um especial de Natal denegrindo a imagem de Jesus e dos apóstolos, dizendo que eles eram gays, o que não tem nada de mais, mas Jesus não tinha nenhuma pretensão sexual com nada, né? Dizendo que eles eram alcoólatas, o que é um grande absurdo, porque é óbvio que espíritos como eles. Os apóstolos já eram evoluídos, claro, mas Jesus é um espírito puro há 4,5 bilhões de anos. Vamos lembrar do A Caminha da Luz, primeiro capítulo, Chico Xavier psicografa, Emmanuel, falando que há 4,5 bilhões de anos, Deus usou com a massa do sol e deu para Jesus, ou seja, ele já era um espírito puro. 4,5 bilhões quer dizer que cada um milhão é mil vezes um milhão. Os dinossauros fazem 200 mil anos que estavam na Terra. 200 milhões, desculpa. Desculpa, pessoal, tomei os ruins aqui. Os dinossauros fazem 200 milhões de anos que estavam na Terra. Os humanos, aproximadamente 200, 150 mil anos que estavam na Terra. A gente está falando de 4,5 bilhões. É muito, muito tempo. 20 vezes mais da época dos dinossauros. Então, obviamente, que Jesus é um espírito puro, maravilhoso. Não vai ligar para esses bobões aí, fazendo um vídeo dele. Claro que não. E a gente deve ligar para isso? A gente não deve ter raiva. A gente não deve querer vengança. A gente não deve querer prejudicar eles, até porque muitas vezes nós fizemos isso no passado. Nós, quando passamos por essa fase de ser um pouco contra a religião, e pode ter gente que vai falar assim, ah, mas eles só quiseram fazer humor. É nada, é nada. Aquela vez que eles fazem humor falando mal de umas raças, de negro ou de branco, ou de nordestino ou de sulista, eles não fazem. Porque eles sabem que vão ter um resultado da população muito grande. Então, eles não fizeram humor. Eles querem fazer isso realmente para cutucar. Por quê? Primeiro que, eu falei no outro vídeo, eu vou falar, isso é o plano do mal. Por isso que a gente deve ser contra, mas sem agressividade, sem se vingar de ninguém. Em outro comentário, uma pessoa comentou falando que a minha opinião pessoal, não é minha opinião pessoal isso. Isso é o que o Espiritismo diz, ué. O cara está pegando a imagem de Jesus e desmoralizando com um grande plano das trevas para poder fazer o quê? Vai funcionar com a gente? Não vai. Nós, seguidores de Jesus, não vamos ligar para isso. Jesus não vai ligar para isso. Vai funcionar com quem? Com aqueles Espíritos que estão conhecendo o Espiritismo, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, Espíritos encarnados. Então, é aí que eles querem desmoralizar. Eles querem realmente diminuir a imagem de Jesus frente ao inconsciente, o subconsciente dessas pessoas. Para que quando eles encontrarem a religião, eles lembrem essa porcaria de vídeo. E aí pensem, ah, 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 é mais ou menos isso, entendeu? Então, mais ou menos não. É isso. Essa não é a minha opinião. Isso é verdade. Agora, a minha opinião é que eles são os idiotas. Mas também faz parte. Vai fazer o quê? Então, eu já falei isso. O plano inferior, ele planeja tudo com a mente. Eles vão lá, eles buscam agentes do mal, que no caso foram esses caras que fizeram o vídeo. Eles vão lá, ficam obsediando eles. Vão lá, tentam colocar as ideias. Aí tentam envolver eles em vícios para ficar mais fácil. E por aí vai. Então, isso é uma vitória do plano inferior. Mas é óbvio que a vitória do plano inferior não assusta nada. Mas pode atrapalhar algumas pessoas. Mais material para fazer o mal. É isso. Então, não é um simples vídeo. Não é uma coisa simples que foi colocada lá e etc, etc. Não, não. É algo terrível. E deve ser combatido sem violência, sem agressividade. Mas deve ser combatido. A gente, para fazer o mal, basta não fazer o bem. Se você não estiver fazendo nada, você já está fazendo mal. Esse papo de não julguês. Isso é coisa de... Inclusive, eu estava lendo outro dia uma página. Eu vejo porque eu gosto de saber das outras religiões. Eu sigo umas páginas da igreja católica, da igreja evangélica e tudo. Aí os caras estavam... Eles sempre brincam com esse negócio de não julguês. Sempre quando o cara quer andar fora da linha da igreja, ele fala não julguês. Não julguês, não julguês. Porque aí ele pode fazer o que ele quiser. Tudo lá, não julguês, não julguês. Mas não é assim. A gente tem que apontar o que está errado. O julgar é o quê? É ter raiva. É querer vingança. É querer o mal do outro. É querer falar, você estava errado, seu idiota. Mas dessa forma pejorativa, com o intuito de humilhá-lo. Mas não é isso. A gente tem que apontar e falar, isso aqui está errado. Isso aqui não deve ser feito. Com o intuito de fazer o bem. Então esse desrespeito absurdo que eles fazem... Inclusive, os espíritos me proibiram até de mandar smile de Jesus, mesmo que seja com uma mensagem... Não uma mensagem positiva de eu abençoar vocês. Não, mas uma piadinha do tipo assim... Ah, está muito sol hoje, sei lá. Eles não deixam. Porque eles falam que não desrespeito isso. A gente não deve, de forma nenhuma, colocar Jesus como um personagem de nada. Entendeu? Tomei rouco. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Lembrem-se sempre de deixar seu like, de deixar seu comentário, compartilhar o vídeo. E a gente deve sempre... O que está errado, a gente deve pontuar. Lembrando que não é para fazer isso. Se você ver uma pessoa cometendo um engano, fazendo algo ruim, você deve conversar com ela. Falar, meu, isso aí está errado. Você não deve fazer isso. Acabei de mandar um negócio para o meu sócio lá. O irmão do meu... Eu falei assim para ele, ó. Meu, você não pode ficar bebendo toda hora. Isso vai fazer bom para você. É óbvio. Você acha que ele vai gostar? Não vai gostar. Você acha que ele vai achar ruim? Claro que vai. Mas o que eu vou fazer? Eu não estou nem aí. Eu tenho que mostrar para ele que aquilo está errado. Agora, se ele quiser continuar bebendo, está bom. Ainda vai beber e dirigir. Eu falei, você está doido. Você vai atropelar alguém? Você vai ser preso. Você vai ter uma expiação por isso gravíssima. Mesmo sem atropelar ninguém, porque você já está cometendo ato. Entendeu? Eu perco até negócio, se for preciso. Eu não ligo. Mas eu valo a verdade. Porque as pessoas vão saber que elas estão erradas e elas têm que ter a oportunidade de corrigir. Se você não apontar para ela e falar, isso aqui está errado, ela não vai corrigir. Então, você não está fazendo caridade para ela. Você está piorando a vida dela. Você está mantendo ela nesse erro. É muito importante isso. Mas também é o seguinte. O que a gente tem que tomar cuidado é o não julguês com o intuito de humilhar. Então, por exemplo, se eu viro para minha esposa na hora de uma briga e começo a falar, você faz isso, faz aquilo. Esse é o não julguês. É isso que a gente não deve fazer. Ou, olha, você é pior que eu, porque você faz isso, faz aquilo. Isso não é o certo. Mas corrigir para ajudar a pessoa é o correto. E a gente não deve, de forma nenhuma, aceitar que os caras façam vídeo, etc. Temos, sim, que reclamar. E o espírito aqui falou, mas eu acho que isso não conduz com o que o espiritismo fala, tal, tal, tal. Ele está sendo... Esqueci a palavra. Ele não está agindo de forma correta. Ele está deixando passar algo que ele deveria, sim, falar e dar sua opinião e mostrar para os outros o que está errado, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. E até a próxima. E deixe seu like, deixe seu comentário. Me fala se você concorda. Não tem problema também não concordar, né? Às vezes tem gente que fica... Mas eu acho... Todo mundo tem sua opinião. Pode escrever sua opinião abaixo. Se você achou errado o que eu falei, pode falar. Se você achou idiota, você escreve. Eduardo, você é um idiota. Fiquem tranquilos, tá bom? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.